Aí a visita de cortesia aos amigos afuainse, aí o amigo Evandro Andrade, vereador aqui de Afuá, Sandro Lacerda, e os amigos aqui de Afuá. Aqui a professora, nesse momento memorável. Olha, eles aqui assistindo o nosso programa, aqui em razão da internet, olha. Esse momento aqui do almoço, momento aqui de descontração, né? Zé Remundo Lacerda, vereador de Breves Parreira, momento do almoço entre famílias e amigos aqui. Olha o que está saindo aqui, olha aí, olha aí, olha só. Peixão aí, o tal Matar, aqui o primo, que é o primo carequinha Lacerda, o Roque, né? Olha, olha quem está ali com o pratinho na mão, já engatilhado não, já está comendo. Nosso amigo lá da Vila Lusitana. É. Antônio Carlos Curica, Cozampa Lacerda, está ali.